Um, dois, três e... Encanador não é só trabalho pra homem não. Mulher também pode. Todos nós podemos tudo. A mulher tem que estar onde ela quer. Então eu fiquei sabendo do curso Encanadoras. Que era uma parceria do Senai com a Compesa e governo. Fui. A gente vê tanto curso que só tem homem, 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 homem. E uma coisa só pra mulher foi um diferencial muito grande. Foi gratificante, né? Passou-se apenas um mês e agora tá tudo empregada. Tô na hidráulica de rua. A gente chega e fica olhando assim, meu, que duvidoso. Mas quando a gente chega lá e coloca o serviço que mostra, que entrega, já muda a opinião. Cada dia é um aprendizado, né? E sem preconceito. Porque a gente nunca deve desistir. Nós somos capazes. Só basta a gente querer e poder. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Governo de Pernambuco É um рад gigante, né? Vsc, é pra você倒 milliseconds, né? Tchau.